Quer todas as novidades Primavera-Verão 2021 compartilhadas na sua tela? Acesse festelangerijiruaia.com.br Um evento totalmente online de 21 a 26 de setembro. Participe! Acerte nos negócios e nos looks com os melhores lançamentos. O Festelangerijiruaia está mais perto de você e você mais perto das novidades da capital da moda íntima, praia, fitness e pijamas. Conecte-se! Conecte-se!